Ele fez uma música com o Mário, ele pegou a música e falou, cantava, ele falou, cantava. Falei, pô, legal, você vai cantar? Talvez. Cantava. Uma pessoa original. Vem cantar com a gente. Isso, Mário! Vem cantar com a gente. 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 Quando o sol for embora Meu amor, eu vou cair fora Porque hoje eu vou pra mim E na noite, rosear na lua Ela, depois morrer no mar Jogar, brigar, conversar fora Viderança, quebra a cara e igual Mas quando o sol entrar Eu vou Eu só vou dar Eu vou chegar Cheio de cansaço Vou dar um pagas Vou cair em seus braços Mas eu vou Eu vou te dar Um prato Eu vou te colocar Eu vou te colocar de quarto Vou te dar um banho Um banho, um banho, um banho De gato Vou te dar um banho Vou te dar um banho Vou te dar um banho Amém. 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 Oh, caramba! Em novo. O solo foi embora e eu vou, Eu vou cair fora Porque hoje eu, hoje eu vou pra rua E na noite, vou se arroba a lua Depois vou beber, vou beber o mar Joga, briga, conversa fora Se gravar, eu quebro a cara e o bar Mas quando eu te engano, pode dar se vai voltar Eu sou a voltar, eu vou chegar Cheio de cansaço Vou dar um bagaço Cair em teus braços Eu vou te dar um grado Te colocar de quarto Te dar um banho de gato Te encher de carne e dedos Te fazer gemer Mas quando eu não vou te aguentar Você vai me enganar Eu vou te dar um banho de gato Eu vou te dar um banho de gato Eu vou te dar um banho de gato Não vou te dar um banho de gato Você vai me enganar E vou te dar um banho de gato Caralhar Cair no banho de gato Você é uma menina Chicana, minha Chicana 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 Se sabe logo assim. Se sabe logo assim.